Podemos? Bom jogo a todos e que eu compro um só ringue. Ida aí. Que eu compro um só ringue do topo agora, família. Ui! Olha, não é um só ringue, mas já me ajudou um pouco. É um santuário abandonado entre jogo virado e ele adiciona uma mana preta ou branca. E vocês podem jogar. Pode jogar, vai. Comprando aqui. Vem cá, Paulo. Vou fazer aqui uma planície, pagar um e fazer oficial de recrutamento. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Essa aí eu gosto muito, hein? Eu posso pagar quatro, aliás, quatro cards do topo do meu grimório. Eu posso revelar um card de criatura com o valor de mana 3 ou inferior dentre eles. Colocar na minha mão e eu coloco o resto no fundo da criatura. Eu tô passando. Nossa, isso é muito vibe dos rebeldes, é? Daquelas coleções antigas, Tiago? Que você olha, né? Procura card que tem... Ah, sim, sim, sim. É um rebelde. Aí, ó, o Verzegnécio... Vou chamar só de Caio. O Caio mandou um feliz ano novo, um grande abraço. Não, na verdade, ele mandou o braço pro Fire. Então, Fire, receba o braço do Caio aí. Obrigado, Caio. E é isso. Pro resto da mesa. Um beijo, Caio. Tamo junto. Valeu, Caio. Valeu, Caio. Vai, Moisés. É você, meu querido. Tô baixando o Cátio reservado. Ele entra no campo, eu escolho um tipo de criatura, escolho dragão. E aí eu posso gerar mana de qualquer cor pra castar mágica de dragão. Ou mana incolor pra outras mágicas, vai. Escolha soldado. Confia. Não, pra quê? É o teu soldado? Eu tenho, pô. Tô fazendo uma ilha. Vou pagar um. Tô fazendo um sorrindo. Ladrão! Roubou. Bandido! Pode seguir, pode seguir. Foca, foca. Foca no Nerd Luz. Oh, oh, oh! Eldra... Meu Deus, não. Nossa, ele não me entrou. Não, né? Não, cara. Tava indo tão bem. Tava indo tão bem. Eu venho dessa escola, gente. Eu venho dessa escola. Entendi, amigo. Eu vou pagar dois. Ó, fazer um pântano. Vou pagar dois e vou fazer uma pedra da lente. Não é um sorring, mas é um... Mas é um rampzinho. Pode jogar lá, menino. Foi o Blast. Pode virar e comprar. Vamos equilibrar um pouco as coisas. Eu vou fazer uma ilha. Fazer duas manas. Lavinha renegada Zólia. Aí, cagou, né? É, seguinte. Cada oponente não pode conjurar mágicas que não sejam de criatura com o custo de mana convertido maior que o número de terrenos que aquele jogador controla. Toda vez que o oponente conjurar uma mágica, se nem o mana tivesse sido gasto pra conjurá-la, anule aquela mágica. Ok. Pode ir. Lavinha Vlasak. E eu achando que eu tava com o deck de Texas, né? É o único Texas no deck. Boa noite, Rochari. Seja muito bem-vindo. Lavinha. Que negra dos olhos. Últimos golmosta. Últimos golmosta. Famosa. Ela tem... Hideaway 4. Vou olhar as quatro do Tor. Ok. É você mesmo. Tem nem o que escolher. As três vão pra baixo. E pode jogar. Beleza. Caráter demais esse Fire Blast. Mas eu achei honesto. Eu achei honesto. Eu achei honesto. Foi justo. Tudo suave, Rochari. Desem com você. Como é que tá? Suavidade por aí, amigo? Tô fazendo um Campus Prismari. Tá entrando virado. Tô fazendo três manos. Tô fazendo uma chave rônica. Peraí. Não pode. Pera, pera, pera. Lavinha. É não de criatura? É não de criatura. É de não criatura. Não criatura. Você não pode. Achei. Droga. Não pode. Chururu. Pô, então passei. Então passei. É isso. Perdi. Perdi minha... Pô, desvira os mana, pô. Perdi meu turno. Não, ela foi anulada, não foi? Dral. Ah, velho. Se a mana não foi gasta, vai anulada. Você não pode conjurar. Volta. Você não pode. Não pode conjurar. Volta. Então tá na minha mão. É, tá na tua mão. Ela seria anulada se tu não gastasse nenhum, mano. Ah, beleza. Entendi. Então vamos lá, né? Eu vou fazer um... Uma Eméria virada, porque eu não quero tomar 3 de dano aqui, né? Pra fazer uma planície. E eu vou pagar 3 aqui e vou fazer uma das melhores personagens do Magic the Gathering. Linda, maravilhosa. A famosa Thalia. Ela é um 3-2 iniciativa. E as criaturas e os terrenos não básicos que seus oponentes controlam entre campo de batalha viradzinhos. Beleza? Aham. É isso. É o Passas? É o Sondral. Galera, tá muito stack isso aqui, cara. Vou fazer aqui a planície, tá? Vou pagar 2. É o que o meu deck se propõe a fazer. Vou fazer o Ocelete Azorius, vou pagar 2, fazer a Inteligência Militar. Inteligência Militar. E tem Flavor. Inteligência Militar, soldados. Porra, sim, verdade. Tu tá com o deck de 72 horas, ô Fire Blast, é isso? O quê? Acampados na frente do quartel, é isso? Deck de Patriota. Deck de Patriota? O mais engraçado é que eu tenho um TV de político e um soldado patriota. Deck de Patriota é verde e amarelo, porra. Tá faltando verde nesse deck aí. Seguinte, toda vez que você ataca com duas ou mais criaturas, eu compro uma carta, tá? Perfeito. É, fase de combate, tô batendo aí no nosso amigo Nerd Luiz. Caralho, tu vai nem distribuir o dano, que isso, canalha. Mal caralho. Então, é, 4, eu tô tomando? 4. Vai trigar aqui, eu vou comprar uma carta. Pô, podia bater 2 só. Podia distribuir, né? É, porra. Antep. Draw. Ok. Eu tô... Uma floresta em campo. Tô pagando 3 manás. Lanterna cromática. Perfeito. Ok, é isso. Passei. É isso, honesto. Tudo honesto, tudo honesto. É, honesto. Tá bem honesto, meu jogo. Até entrar o comandante aí. Aí vai ficar chato. Mas, mas, peraí, deixa eu só te dizer uma coisa. A lavinha não me deixa castar isso aqui. Isso aqui é bom. Na verdade, ela deixa, amigo, ela só anula. Não. É. É, é, é. Poder você pode, só é anulado. Você não pode conjurar mais que... Agora eu tenho 3 manas, agora eu faço minha chave rônica. Agora pode, né? Ah, sim, agora pode. Inclusive, você pode virar o sorrinho e a chave rônica pra fazer outra pedra de mano de custo 3. Exatamente. Posso? Pode. É verdade. Mas eu vou passar. Passou? Passei. Pode ir. Então, vou desvirar aqui. Vou comprar uma cartinha. Hum, gostei demais. Gostei demais. Esta cartinha me parece muito interessante. É... Tá. Redundância, né? Vou pagar 2 aqui. E vou fazer uma obediência cega. Então... Tira a trânsula virada, né? É, o encantamento que diz que as criaturas e artefatos se usam o prédio de controle, o campo de batalha é virado. E tem extorquia. Toda vez que eu conjuro uma mais que eu posso pagar branco ou preto. Se eu fizer cada um prédio de vida, eu ganho aquela quantidade. E aí eu vou pagar mais 2 aqui. E vou fazer a inspetora rigorosa. A filha da inspetora Bugiganga. Ela é um espírito, um barra 3 voar. Que diz que toda vez que uma permanente que entra em campo de batalha, é... Trigar uma habilidade, desencadear uma habilidade, é... Anula aquela habilidade a menos que o controle do Pag 2. Entendeu? Então, se ela triga uma habilidade dela ou de uma... De uma permanente, nem isso. Whenever a permanente entering the battlefield causes a trigger to trigger... Entendeu? Se alguma permanente entrar em campo de batalha e trigar alguma habilidade porque ela entrou em campo de batalha, anula menos Pag 2. É isso. Tá. Ela tem... Ela tem um review Pag 2. Tem o quê? Um review Pag 2. É isso. Pag 2, leve 3. Pode ir, ô menino Tachos. Ele não entendeu a piada do... Eu não entendi, cara. Eu não entendi também. Eu não entendi também. Tu entendeu, Moisés? Não. Tá, legal. Só pra saber. Alguém entendeu o chat, mano? Porra, alguém no chat tem que entender. A pessoa joga Snap e não entendeu o que eu falei. Parabéns, meu. Alguém entendeu. Lembra as tentações. Enfim. Vou fazer aqui a ilha, tá? Ilha. Firebred está counterando o meu deck, moleque. Só com terrenos básicos. Todos entram. E tu tá counterando o meu. Eu? Por quê? Ué. Eu não vou poder... Meu deck é de habilidade desencadeada. Isso aqui é habilidade desencadeada. Nossa, eu não tinha nem pensado nisso. Desculpa, Moisés. Ah, cara. Tranquilo, querendo. Sara, olhou Moisés. Eu vou pagar... É, dois não, né? É um animal. Vou pagar um aqui e fazer um agente de rasta. Certo? Certo. É, toda vez que ele ataca e ao menos duas outras criaturas atacarem, eu crio um soldado um barra um com vínculo com a vida. Tá. Ele mais duas, né? É. Daí, eu vou vir aqui pra fazer duas manas. Eu vou fazer o Fancy Ace, que ele tem Double Strike. Ah, crio um barra um Double Strike, né? É um barra um Double Strike. É, pra não perder a piada, tô batendo quatro no Moisés. Tchum. Achei que ele ia bater de novo no Nerd do Smack. Pô, já ia ficar... É, minha piada. Você me acha uma piada? É, eu compro uma carta. É uma piada, Fyldest. Eu compro uma carta. Pode seguir. É o compras, mané. Deixa eu botar um negócio aqui que os jogadores não podem comprar mais de uma carta por turno. Calma, tô baixando uma poresta. Ah. E aí? E aí é Mirim, pô. Ah, não. Mirim. Não, dá ainda não. Um, dois, três, quatro, cinco. Errei, errei, errei. Errou! Errou. Mas eu vou baixar pagando cinco. Não, não, não posso. Não posso. Só tenho quatro terrenos. Desgraçado! Caralho! Caralho! Eu vou castar uma espiral de crescimento. Dar um draw. Se for terreno, eu boto um canto de batalha. Se eu tiver terreno, posso baixar? Não foi terreno. Tô pagando dois manas. É de qualquer cor. Tô gastando uma interação determinada. Interimante. No início do combate do seu turno, pô, vou aí. Eu não tenho ficha, então foda-se. Mas uma ficha criada dessa forma, ganha ímpeto e sacrifica no início da próxima etapa final. Cara, eu tirei essa carta, essa carta veio no pré-conto Angelo, mas ela cabe também aqui. Qual o nome da carta? Iteração determinada. Interação? Interação ou interação? Interação. Sem N. Sabe da questão interação. Porque, tipo, cria ficha, né? Olha aí. Pô, boa. Pode jogar. Determined iteration. Famosa. E aí, Dinan, como é que você está, meu querido? Boa noite. Amanhã tem sorteio, hein, Dinan? Fazendo aqui uma montanha. Bela montanha. Pô, você não tem terreno não básico, não, né? Eu tenho, tô aqui. Mas já tá desvirado, mas eu tenho. E você sacrifica o token que é a cópia e mantém a ficha. Ele, tecnicamente, vai entrar um dragão. Exatamente, amigo. Isso é o maior avião de espera de feriado. De roubada, hein? E aí, Fale? É só Lavine, hein? Ué. Ué? Não, tem só uma Lavine, amigo. Lembrando aqui, tipo, artefatos, criaturas, entra tudo virado, tá? Tá. Três, quatro manas. Tô fazendo um Torbran, entra virado. E... Torbran... Dói. Estou passando. Torbran. 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 Tá. Vamos lá, hein? É hora de comprar o terreninho, hein? Esse jogo tá ficando legal. Ai, ai. Agora... Ai, ai. Ai, ai. Pô, moleque, tô doido pra fazer alieza, cara. Não consigo. Então... Ah, não consegue? Já que eu não consigo fazer alieza, eu vou fazer essa daqui, ó. Não consegue, né, Thiago? Eu não consigo, eu não consigo. Não consegue. Vou fazer a Mina Hark, rapaziada. É, outra Thalia. Ou, é outra Thalia. É, outra Thalia. Outra Thalia, dois. É, a Thalia... Na verdade, essa é a um, né? É, a Thalia é um. E essa aqui, mais uma da Magali Vlener. Vou deixar elas duas aqui, uma do lado da outra. Maravilhosas cartas da Magali Vlener. E aí, eu vou aproveitar e fazer o Trig... O Trig não, né? Mas é o Estorqui do Obediência Cega, né? Toda vez que eu puxar mais, eu posso pagar uma preta. Eu vou pagar uma preta aqui pra cada um perder um de vida e eu ganha três. Pode ser? E não é qualquer preta. Eu perdi já. É uma folha. É de que coleção é? É investida essa, Tiago? Investida, exato. Nossa. Melhor coleção de Magic, moleque. Melhor coleção de Magic. É por isso que eu gosto do Tiago. É isso. Melhor computador de conteúdo é o Tiago, porque a coleção favorita dele é investida. É isso. E estão jogando. Vai, Farizinho. Farizinho, você é o carrasco da mesa. Você vai ser o responsável por bater na galera. Agora veja o Tiago. Sou eu. Bate no Tiago. Por que é de quê? Foi o único que não foi. É. Bate ainda. Tem mais vida. Todos os motivos. Fazer aqui uma ilha. Caraca, moleque. Só tem tempo básico. Pensar. Ah, esqueci de virar aqui. Se você quiser deixar virar, fica de boa. Não. Tá tranquilo. Hum. Ah, eu gostaria de comprar carta. E ter renda. Cara, acho que eu vou fazer o seguinte, velho. Hum. Dois... Dois... Vou fazer aqui, ó. Dois, três, quatro. Caraca. Dois, três, quatro. Quatro. Eu vou ativar a habilidade da oficial. Beleza. Vou botar uma criatura, né? Soldado, né? Qual que é a criatura? Criatura de costura... Poxa, esse aqui vai lá pro fundo. Sacanagem. É, amigo. São as escolhas da vida, cara. Na canagem. Nem tudo é perfeito. Poxa, sacanagem. A primeira carta era engraçada por caraca. Quer ter tudo, amigo. A vida cobra. The Life Snake. The Life Snake. The Life Snake. Cara, hum, é o seguinte. Tá na hora de se rabin descer, hein? Tá nada. Rabin não desce, não. Tá na hora de se rabin descer, tá na hora de se rabin descer. E um barra um. Aí vai ter dois triggers aqui antes do combate, tá? Tem um trigger aqui que eu passo um soldado com um vínculo com a vida, tá? Que eu traquei com dois ou mais outros soldados, além dele. E eu compro uma carta. Vai, Thiago. Você. Dois um eu vou parar na Thalia dois um iniciativa. Um barra um eu vou parar na minha Anja, um barra três. E o um barra um iniciativa, eu vou parar na Thalia três dois iniciativa. Tá. Seguinte. Moisés. Eu? Somos amigos? Eu sou amigo de todo mundo da mesa, cara. Eu sou... Pagar um? Eu tô dando golpe unificado na... Que inibe trigger. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu exilo... Ah, tá. Eu exilo a criatura... Sem pagar dois, amigo. Não, pera aí. Eu fiz merda. Hã? Falta. Tá bom. Beleza. Fiz merda. Eu leio a carta. Desciso de ler a carta. Tá. Você é um clássico jogador de Magic. É clássico. Clássico, amigo. Clássico. Só lembrando que tem que pagar uma a mais, tá? Pagar uma a mais? É. É, eu tô ali. Mina Harker. Mina Harker. Ah, tá. Tá, é... A mulher do Drácula, conhece? Vamos devagar, Thiago, então. Tá bom. Ó, porra. É... Qual foi os bloques aí? 1 barra 3. Vai na sua... É... 2, 1, não é isso? Não, a 1 barra 1 que bota o Tolkien. Tá. Morreu aqui. A sua 2, 1, eu vou na minha 2, 1 iniciativa. Beleza, morreu. E a sua 1 barra 1 iniciativa, eu vou na minha 3, 2 iniciativa. Tá bom, morreu também. Aí, ó. Tá equilibrado, gente. E tua ficha entra virada. É verdade. E minha ficha entra virada, ó aí. Tá equilibrado, pô. Olha aí. Pode seguir. Vai castar teu comandante, não, pô? Pô, nada, pô. Já volto. Não é nada, pô. Com o Torbrão na mesa, tá? Acho que ele é bobo. Olha, olha, eu acho... Meu Torbrão nem bate. Começa aí. Olha, eu acho que o Firebash vai aproveitar que ele vai, sei lá, vai pegar a janta dele, sei lá, pra pensar nas escolhas da vida dele, tá ligado? Porque ele poderia... Ele tá tomando umas decisões ruins, cara. É, ele poderia, tipo, ter batido em você de novo, mas distribuído, ao invés de ter focado em um só, pra botar um soldadinho e, na volta, baixar o bicho dele. Aí, se bateu, voando. Eu tenho um bicho com voar, tá ligado? Aí, ele ia me jambrolhar na volta, mas... É verdade, é verdade. Podia ter, tipo, distribuído em mim. Mas deixa, deixa. É assim. É a pede. Ele tá começando a jogar com deck agora, pô. É isso mesmo. Começou a jogar Magic semana passada, o Firebash. Pô, cara, a nossa partida do pré-compeonato foi toda assim, velho. Bom, tá, a gente vai esperar ele, que eu vou jogando. Não, você vai matar ele agora. Não! A não ser que você dê 39 de dano agora. É, tá, é. Não, mas minhas criaturas entram viradas aí. Cara, eu tô achando todas as florestas do deck. Ué, tá bom, pô. Entra em pé, tu não tá zicando, consegue fazer suas básicas. Não tô zicando. E eu já vou pagar seis, colocar meu comandante em campo. Aí, pô. E passei o... e passei. Passou? Então tá bom. Up, keep. Draw. Fazendo uma... montanha. Vai cantar, vai cantar? O quê? A liberdade? Vou, vou fazer algo parecido com o que o Moisés fez, né, velho? Comandante. Um mil de seis aqui, vou trazer o Nidimisa. É, meu amigo. Deitado, 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 deitado. Ah, é, deitado. É o que resta dessa festa. Descansando, descansando. Boa noite, Abel. Descansando, mas nem tanto, né? Seja muito bem-vindo, meu querido. Espero que você curta esse mesão de hoje aqui, que hoje tá engraçado. E aí, pode jogar, Tiago. Pode, então, né? Agora, hein? Agora, hein, família. Me ajuda, família. Concentra. Ó, vamos lá. Poder do pensamento aqui. Terreninho. Terreninho. Ou alguma coisa que compra. Uma coisa que dá draw é melhor. Fui! Jesus. Caraca. Isso aqui. Eu comprei o Jambrolhas, mas eu não consigo fazer isso aqui nem tão cedo. É triste, né? Eu queria fazer só minha comandante, cara. Olha, estou agora em paz. Pode jogar, Fire Blast. Vai, voltou? Uhum. Voltou, pô. Vou pegar a janta, né, Fire Blast. Uhum. Aí, tá vendo? Qual que é a boa aí, Fire? Fala aí pra gente. O Belete. Que forte, hein? Fortíssimo. Porra, dá até uma fome agora. E olha que o lanchei de Dalai. Pô, tá bucheirão de bacon aqui em casa, mané. Caralho, o Belete é bom. Não, Arena, não. Cara, eu vou fazer o seguinte. Vou fazer a cabeça da ponte fortificada. Pelo menos pra virada mesmo, de qualquer forma. Que susto. Não, eu também. As coisas não se fala rápido assim, não. É, cara. Peraí, peraí. Não pode se embrulhar aqui, não. Eu vou pagar três. Isso, bonitinho. Três manas. Eu vou fazer... Hum. Corneta do Arauto. Hum, bom. Agora eu vou falar soldado. Entra virado, Corneta do Arauto. Entra virado. Vou falar soldado. Isso não vai fazer diferença, tá, rapaziada? Vai fazer a troverada. É, é... As criaturas do tipo escolhido custam a menos. Nisso da minha manutenção, eu revela do topo. Eu posso olhar do topo. Se for a carta do tipo escolhido, eu posso revelar e colocar a minha mão e seguir o jogo. Comprar uma carta e vai. Daí eu vou fazer duas manas. Eu vou fazer o capitão da jurisdição. Ele tem a iniciativa e diz que toda vez que ele causa dano de combate ao jogador, eu coloco no campo de batalha uma ficha de criatura branca ou barrompa para o soldado. Beleza. É... Vou bater no Moisés. Mas é só para comprar carta, né? Só para comprar carta, porque ele está tapando. Quanto? Quanto, Fai? Treze, amigo. Treze? Eu escutei treze também, mas eu entendi que era... Tá. Feito isso, eu estou passando. Está passante. Ok. Atepe. Zarau. Montanha. 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 É. Deixa eu olhar uma coisa aqui para não ter certeza. Look. Ok. Ah. Está fazendo as contas, né? Não. Não. Está sim que eu sei. Está sim. Estou pagando três. Estou baixando Kindred Discovery. Três? Não. Cinco. Ele falou três, não falou? Falou. Eu falei três. Ele virou cinco e falou três. Eu falei três. É porque eu vi as três florestas, eu contei três. Mathematics. Três. Florestas e dois outros terrenos. Tá. Para baixar um bicho azul. Tá bom. Entendeu? Que é a lanterna cromática dele. Tá bom. E eu tenho seis terrenos, eu posso baixar. Tá bom. É, eu escolho dragão e toda vez que uma criatura que eu controlo do tipo escolhido entra no campo de batalha ou ataca, eu compro um card. Só que aí você tem que pagar dois para fazer isso. Sim. Que é isso aqui, ó. Quando entrar em campo de batalha. Quando atacar, não. É. Quando atacar, sim. Não. Quando atacar, não precisa pagar. Isso, isso. Ah, é só quando entra no campo de batalha. É. É. Ah. Pode atacar o Fire Tranquilo para comprar carta. Exatamente. Então, pronto. Eu vou atacar. O Thiago para... Que isso. Não bati em ninguém até agora. Isso é vazio. Não, mas é porque você tem mais vida. E é verdade. Muito obrigado. Olha, o Vitão não sobrava. Está custando seis caratarias, tá? Então, não é três, nem cinco. É seis. Vira mais um terreno aí, ó. Bonito. Desse... Kindred Discovery. É uma... Ah, peraí. Peraí. Uma... Quem está custando seis? Eu virei mais uma aqui. Obrigado, ô... Ô, o Vitão. Por causa do coisa, né? Da Thalia. Da Thalia. Ah, ok. A Mina Hark. Pô, está batendo... Pô, está batendo em mim, ô Moisés. É aí. Ataquei. Draw. Beleza. Eu vou tomar seis. Um, dois, três, quatro... Bloqueia com esse bicho aí, rapaz. Voador. Eu vou tomar um bocadinho. Não sei. Essa aí de comandante, cara. É pesado. Bloqueia. Pô, cara. Ó como é que eu gosto de você, tá ligado? Deixei você me bater, comprar carta e... E tamo bem. Tamo bem. Tamo bem. Mas é a última vez que eu tolero isso. Ameaças. Vai, nerd. Ixi. Então tá bom. É a última vez que eu tolero isso, de boa. Draw. Fazendo uma... Ilha. Belíssima ilha, inclusive. Ilha. É agora que a brincadeira começa. It's now. Pagando quatro. Muito triste. Porque se eu perder a morte, acabou o jogo pra mim. Não tem nada. Tô fazendo um Taurand. Eita, porra. Ih. Taurand. Aí, agora. Deixa eu fazer uma conta aqui rapidinho. Pera aí. Mathematics. Oh, tu não tinha que dar um de dano, não, do draw do turno? Ah, é. Tem que dar um de dano, né, do draw do turno. Colocar um da gente aí pra marcar. Fire, e essa sua ficha tem um de vida? Tem, amigo. Amigo. Então ela tomou três. Caralho. Por conta do Taurand. Ignorante. É. 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 Caralho. É. É. Vou pagar. Vou pagar quatro aqui. E tô fazendo um Electrolyze. Nossa senhora. É. Vamos lá. Dois de dano dividido em até dois alvos, compro uma carta. Eu vou dar dois de dano na Natalia, que aumenta o custo. Que não são dois, são quatro. São quatro. É. Você dá um de dano, e aí você dá quatro. Calma. Calma aí. Só que esse é o do Electrolyze. Vai triggar o Nive agora. É... Tu vai dar os dois de dano na Natalia, é isso. Quatro da Natalia. É, eu vou dar o dano do Electrolyze na Natalia. Só que aí tem trigger do Nive, tem trigger do Taurand pra resolver primeiro. Tá bom. Vai entrar um Dragonete, aqui. E o dano do Nive, que são três, eu vou dar na Lavinia. Lavinia, Blasack. Já topou. E aí, eu compro... A Thalia morreu? Morreu. Boa. Eu compro a carta que eu castei, né? Eu tenho dano, e eu compro a carta do Draw a Card, e aí eu dou mais três de dano. E vou dar três de dano na vida do Fire ali, pra... Ele se sentir no grupo dos 30 também. Quase a minha idade. E aí... É isso. Vou estar passando. Pode seguir, Thiago. Deixa eu pensar aqui um negócio. Aliás, Thiago, se tu acha essa Lash Norn ir botando nesse deck aí, hein? Ah, tá no deck, né? Se eu vou comprar ela, é outra coisa. Inclusive, eu não quero comprar ela. Eu quero comprar terreno, o bagulho é que compra a carta, né? É isso. Tá no deck, eu não compro a Lash. Eu disse, a nova é Lash Norn. Não, a nova, com certeza, amigo. Tá na minha bylist, tá ligado? Porra, é linda. Nossa, cara. Inclusive, aquele Mirael também era uma boa pra botar um deck que saiu na última coleção. Aqueles Dominos, cara. Aqueles Dominos tão muito gostosinhos. Cara, deixa eu perguntar pra vocês. Esse Torbran aí, ele, pô, vai ser foda, né? Não, ele não bateu em ninguém. Por que que ele vai ser foda? Um Bolt, um Bolt todo turno é pesado, né, amigo? O problema não é ele bater. O problema é quando ele não bate. O que que vocês acham? O negócio é esse apoio que ele dá pros outros baterem, entendeu? É? Eu mandava pro Lino. Eu acho ruim uns 6-6 voar ali, ó, na mesa do Moisés. Oxe! Eu tenho que atacar! É só um! Hum, isso aqui? Esse bicho, eu só me preocupo com ele quando ele me bater. Se ele bater de novo aí, é bom que ele tenha uma proteção. Exatamente. É bom que ele tenha uma proteção pra esse bicho. Porque, ó, no passe, eu vou dar um despentelhar aí no Torbrama, né? Despentelhar. Exila permanente com valor quase no superior. E aí eu tô pagando o extra aqui do Obediência Cega. O que que vai acontecer? É, cada um perde um de vida e eu ganho 3. Tá, eu vou... Vai triggar o... O nível. Os meus bichos aqui. Os dois? Não, trigga só o nível. Ah, tá. Vou comprar uma carta. Eu vou dar... 3 de dano no... 3 de dano. No seu bicho com fly aí. E aí depois... Vai liberar o Moisés? Vou, vou. Tá bom. Vou. E aí eu... Tá exilado, né? Isso. Beleza. Soltou o monstro. Vai lá, Moisés. Ah, porra. Você não tem certeza que tu queria fazer isso mesmo, cara? É isso aí. Mas você está certo disso? Certamente. Bora. Caramba, cara. Agora que eu notei que até tu planícia foi também de investida. Porra, Thiago. É. Estou com inveja real, velho. Ah, vou fazer finalmente a liazinha, mané, glé, 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 glé. Silco, silco, voar, lifelink. Toda vez que alguém conjurou uma mágica, esse alguém perde 2 de vida. É isso. Estou jogando... Estou tomando um de dano da Obediência Cega aqui, então. Ah, é verdade. Não esqueçam de tirar um de vida aí da Obediência Cega. Vai lá, ô. Fire Mest. Isso aí eu tirei, isso aí eu já tirei. Eu também. Pode fazer bastante mágica nesse turno em Fire Blast. Tá bom. Eu vou fazer do... Do... Corneia do Darault? Caraca, eu adoro essa carta. Não é, tá? Eu tenho que revelar? Não, né? Você só bota na mão, né, amigo? Só revela se for soldado. Ah, tá. Beleza. Se for capitão, comandante, você bota direto na mão. Gente, vamos fazer um negócio divertido? Não, não. Divertido pra... Seu conceito de diversão é muito esquisito, Fire Blast. Eu concordo. Vamos lá, gente. Por que eu sou um cara legal? Você sabe disso? Eu sou um cara legal. Você vai dar draw pra gente? Se você der draw pra gente, eu fico... Se eu não me divertir, aguardo 72 horas. Cyclonic Rift. Melhor ainda. Visões multifacetadas. Tomou dois aí. Toma dois. Seguinte. Puta, adora essa carta, né? Calma aí, teu... Pera, pera... Trigue do Nerd Lanche. Exatamente. Draw a card e dá o de dar, imagina. Eu compro uma carta e dou um de dano na sua vida, Fire. Beleza. Só pela ousadia. Exato. Só porque ousou castar alguma coisa. Caraca. E toma a dor da Alieza. Já tomei os dois da Alieza. Tomou nada. Já tomei, já tirei já. Seguinte. Eu vou revelar as dez cartas do topo do meu Grimor. Tá bom. Certo? Tá bom. E aí, começar pelo Moisés, ele escolhe... Todo deck que tu tem azul, tu bata essa carta, né, Fire? Cara, essa carta é muito boa, cara. Cê faz ideia. Três de mano, draw três, tá ligado? Hum. E começando pelo Moisés, ele escolhe uma carta pra ir pra minha mão que não é um terreno. Uhum. Que não seja um terreno. Beleza. Ok. Então vamo lá. Vamo lá. Não sei. E todo mundo vai escolher uma carta, é isso? É. Isso. Menos ele, né? Ou você também? Tá, tá. Não, não. Menos ele. Ah, cada oponente, beleza. Só oponente. O Puanes. Ó, já vou tirar aqui. Sem misterio, sem misterio. É, veterano Sword Smith. Rui. Missão de reconhecimento. Ilha. Percepção temporal de tefere. Isso aí é bom. Terreno, golpe marcial e marcha da leva turbinante. Pera aí, cara. Separa as cartas aí pra gente poder ver. É, pra gente poder ver, né? É. Tira aqui do lado. Já... Ninguém vai escolher a percepção temporal de tefere. Caralho, o maluco... Nem percepção, nem marcha, né? Vamos, vamos, vamos... É, vai pra onde? Pro fundo? É, pro fundo. Vai pro fundo, é. O marcha, ele pode exilar dele ou a nossa, né? Exilar não, tirar de fase. Vai, Moisés. Seguinte, deixa eu falar com Moisés. A veterana, os outros soldados que eu controlo recebem mais uma e zero. Eu tô clicando, eu tô clicando nas cartas. Missão de reconhecimento. Toda vez que uma criatura que eu controlo causar dano de combate ao jogador, eu compro uma carta. Percepção temporal de tefere. Se eu fosse comprar uma carta, além do primeiro que eu fosse comprar no turno, eu compro mais uma. O comandante de Benalha, o poder recense dele. É, ambos igual o número de soldados que eu controlo. E ele tem suspender X. E X não pode ser zero. Toda vez que eu tiro um marcador temporal nele, eu crio um soldado. Marcha, todo mundo eu conhece. Golpe marcial. Eu crio X, ficha de criatura, soldado, branco, barra 1. Se X for igual, superior a 5, eu destruo todas as outras criaturas. Ó, cara. Eu vou te dar o forjador de espada. Beleza. Bom. Bom. Eu vou te dar o comandante Benalha. Ele é bem bom, né? Tu suspende ele aí, ó. É. A gente dá missão de reconhecimento. Missão de reconhecimento. Fica bem tranquilo. Pô, ficou bom pra ele, inclusive, pô. Que isso? Ficou bom, pô. Podia ser melhor se fossem as outras três? Podia. Ele vai achar ruim? Não. Não. Acho que não. Não, se tá no deck é porque ele quer usar, não é isso? Exato, exato. Tá, eu vou fazer aqui uma planície, tá? Bonita, linda demais. Por duas manas aqui. Eu vou fazer... Não esquece de voltar seus bichos ali que estavam na mesa. Não, eu já voltei já, só tinha um bicho só. Ah, beleza. Não tinha uma ficha. Não, a ficha morreu. Não, a ficha morreu. Você matou minha ficha, né? Ah, é verdade. Você deu três de dano na ficha barrom dele, né? Cara, a primeira coisa que a gente destruiu foi uma ficha barrom com três de dano. É divertido. Ele tinha que ter rasgado essa ficha, tá ligado? Não, cara. Foi sacanagem, bicho. Foi sacanagem. Ai, caraca. Tá, e três manas aqui... Não posso fazer ele agora? Cara, tu pagou dois pelo bagulho e tu perdeu dois de vida. É, a gente perde vida, não tem problema. É, vida é recurso. Vida é recurso. É, tá virado. Boa. É, é virado. Obrigado. Cara, acho que vamos fazer um hardcast esse par. Não sei o que eu faço. Pô, se você for fazer no hardcast esse maluco aí custa o 4,00, é melhor você fazer um suspender, que ele ganha muito mais vantagem. Não, mas eu não tenho coisa... Enfim, vou fazer... Pô, tá na volta, porra. Bicho, pô, bicho vai botar um token pra todo turno até ele virar bicho. Eu vou fazer isso mesmo. Eu vou bater no... Quem tá tapado aí? Moisés. Meu. Aceita eu tomar 3? Vem, cara. Tu nem vai comprar carta, moleque. Eu nem vou comprar carta, eu só quero fazer soldar ali. Faz uma missão de reconhecimento, porra. Arrocha. Não dá, não tem mano pra isso. Não tem uma mano em pé ali, embaixo dessas manas todas viradas? Tem não. Ah, não, é o encantamento. É o... Ah, o neto. Tô batendo no Moisés. 3 de dano. Trigger aqui, tô comprando soldado. Tô criando soldado. Comprou um soldado. Prontinho. Virado. Virado. Passando. Ó, o meu bicho já morreu, tá, Moisés? Eu tô ligado. Tô felizão. Tamo junto, hein, Moisés. Tô felizasso. Pô, o Nivimis é de 5-5, né? É, mas ele não bate em ninguém, né? Ele é bem boa. E nem tá com 6-6, né? Fala isso não, pô. Me lembra dessa parte, não. Fai, passou? Passou. Tchou. Até, p... Ih, Riolo resgatou o desafio. Desafio de você assinar minha lente forte na época, o dia que você escolher. Amanhã. Amanhã eu cola lá na época, o Riolo. Quero ver você colar na época amanhã, hein? Amanhã eu devo ter lá a partir de umas 7, pouquinho, lá. Amanhã é Pioneer na época, é isso? Pioneirinho, Pioneirinho. Amanhã é de Pioneer na época. Eita, randandandandandam, botoqueiro fantástico. Porra! Eu moro na Interlogos, agora. É. Rapaz! Caralho. É o randandandandam. Veloz e Furiosos. É o randandandam. Com certeza é um uno. Uma escada em cima. Não vou nem olhar na janela pra você. Eu imagino, Jax. Uma escada em cima, caralho, cara. Eu tô pagando 5. 5. 5. 5. Estou baixando Losan. Dragons Legacy. Legal, hein? Legal nada, cara. Entra virada. Entra virada. E tu toma 2 de vida. Toma 2. Oi? Losan e tipo Nívia. Sempre que eu castar uma mágica de aventura ou de dragão, ele causa dano igual ao custo de mana convertido daquela mágica a uma... que não seja um comandante. Meu amigo. E ele entra. Faz uma cópia. É, calma. Tem 2 triggers. Calma, Fireblade. Eu te quero jogar. Tindra de Discovery. Draw. Vou ter que comprar logo o bagulho que não deixei de comprar mais de uma carta por tudo. E a ficha de... E a ficha de... A ficha. A ficha. Aqui. Tem que pagar 2 a ficha. A ficha tem que pagar 2... Tem que pagar não, pô. Ah, não. Tem que pagar não. Tem que pagar. Acho que é. Tem não, é verdade. Tem não, pô. Deixa eu morrer. Morreu. Caralho, ele cria... Ele cria sem precisar pagar... Ah, porra, Max, isso é muito roubado, mano. Caralho, isso é muito errado, rapaziada. Balanceado. Eu diria balanceado. Pô, isso é muito errado. Ele não tem que pagar nada pra criar... Ah, porra. Que que... Entrou no campo de batalha um dragão. Ó, trau. O bicho tem um ar de 2, moleque. Pô, ah... Ah, sei lá, mano. Porra. Aí o outro lá... Aí o outro lá... Ele é... Ah, esse bicho, 4 manas branco, 5, 5. Ah, voar. Pá, porra, tá bom. Eu vou te falar, aquele bicho lá, branco, lá, ele é um... Qual é o nome daquele cobre? Que seu nome? Porra, aí... Não sei o que é petulante. Não sei o que é petulante. Esse aí mesmo, pô. Goblin petulante. Não, peraí. Ele é um... Não dá pra ver dele. Provocador petulante. Hum. É basicamente um provocador petulante custando um mano a menos. Que não luta. Só isso. Ah, tá. Entendi o que você quis dizer. Porra, não tem nada a ver, moleque. Sim, tem a ver sim, Thiago. Porra, não tem nada a ver, moleque. Tem a ver sim. Porque, tipo, o anjo, ele não toma dano... Não toma dano nenhum. Não recebe dano. E o dano que ele toma, ele dá em qualquer alfa, tá ligado? É a mesma coisa que eu vou... A diferença é que se o cara tiver com um goblin petulante... Se você tiver com um goblin petulante na mesa e eu tiver um bicho voador, eu só te bato com o bicho voador e foda-se. A diferença é que se eu tiver com esse cara na mesa e você tiver com um bicho no chão e não quiser, tipo, bloquear pra não tomar o dano extra dele, eu vou te socar com ele e te bater sim. Eu não entrei no detalhe de voar, eu só tô falando a verdade. Klein, muito obrigado pelo follow. É assim que fala o Nick? Cheguei de vez agora, acabou minha reunião. Boa, boa. Tomara que tenha sido uma reunião proveitosa, amiga. Bem espero. É assim que fala. Klein, 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 Klein. Klein. Klein? I don't know. E aí, ô Moisés? Acabou? Eu tô esperando o debate. Não, eu vou fazer mais coisa, pô. Pra quê, cara? Você já botou duas bichas na mesa e comprou dois caras. Mas eu posso botar mais um, porque eu tenho dez de poder e não tem aquele bicho, agora eu posso ficar ficando na ponte. Garagem Willis, acabou de seguir a gente. Já vou se inscrever no YouTube, inclusive, se você tá assistindo pelo YouTube esse vídeo, faça igual ao Garagem Willis. Garagem Willis, se tiver assistindo esse vídeo, ó, beijo pra você. Se inscreva no YouTube. E aí, agora eu vou ser odiado. Agora virou alvo. Ancient Copper Dragon. Quê? Ah, não. Não, não, me tio, me tio, me tio, me tio. Me tio, me tio, me tio. Eu achei ele! O que é que eu posso fazer? Todo mundo procurando o que que é, tá ligado? É. Toda vez que ele ataca, ele rola um D20. Tu ia fazer com o que que tu fez? Ele faz tesouro? Ele fez no... Na ponte do outro. Na ponte do outro. Na ponte do outro. Pô, mas a ponte tu pode conjurar quando você tiver x ou mais de poder, é isso? 10 ou mais de poder. 10 ou mais, é. Aí tu conjura, né? De graça. É, de graça. Mas tu tem que virar ela e fazer... E pagar uma verde. Ah, tá. Beleza. Eu não consigo achar o dragão de Komodo. É, dragão de bronze e seão, não conheço assim. Ancient Copper Dragon. Copper Dragon. Ancient Dragon. Ancient Copper Dragon. Copper? 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 Copper Dragon. Copa? Copper Dragon. Eu achei. Costou 6. 6,5. Toda vez que ele é cauda de combate ao jogador, você dá uma rolada. Você cria um tesouro igual ao resultado. Beleza. É, rapaziada. Não é um, Thiago. São dois dragões. Temos um alvo? Não, tudo bem, ué. É, aí ele entrou. Tem 3 triggers. Eu dou um draw. Fala rápido. 3 triggers para 3 triggers tristes. 3 triggers para 3 triggers tristes. Rolada de dado, Falcon. Rolada de dado, pô. Pelo amor de Deus. Entra a ficha. Vocês não têm a figurinha do Thiago naquela rolada, né? Nem eu tenho essa figurinha. Entra a ficha, draw. Terceiro é o do Losan. Tenho que causar 6 de dano em alguma coisa. Ai, meu Deus do céu, caralho. Na tua Thalia. Tchau. Tá bom. Agora nada entra virado! Peraí, só uma coisa. Você conjura sem pagar, né? Eu sei. Sim. Então você perdeu 2 de vida. Do, da Lisa. Pera. Ah, não. Rapaz, Thiago, tu tem um encantamento. Não, não vou dar nela, não. Não vou dar dano, não. Pera, tu vai dar dano no meu encantamento? Não! É porque é irrelevante eu tirar ela. Não entendi. É irrelevante eu tirar ela. Eu vou dar no Taurante. Ah, tá. Você podia dar nela. Ah, entendi o que você quis dizer agora. Porque o encantamento também faz... Faz a mesma coisa, é irrelevante. É verdade, é verdade. Taurante foi disso. Demorei um pouco pra entender essa... 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 Esse conceito aí de... Tipo... Mas aí eu entendi e fez todo sentido, amigo. Entendeu? É, é. É conceitual o seu conceito, amigo. Tu não tem doze de dano? Doze? Ah, não. Tu vai se conjurar, tá certo. Conjurar. É conjuração. Graças a Deus, mano. Até tu fazer o teu... Como é que é o nome? Daquele bagulho lá, o... Tambores... Ah, sei lá. Aquele... Ponte, musgomosto. Não, aquele que... A ponte já fez, pô. Aquele que... Quando dentro o bicho tá dando igual ao poder do bicho. Lozã. Não, esse já fez também. Boa, Faria Blanche. Tá bom, Faria Blanche. Chega de chutar. Ah, pera. Vai, Moisés. Vai, Moisés. Eu tenho dois triggers que tem outro. É verdade. Eu tenho outro... Eu tenho outro dano pra causar. É, eu tenho do Lozã. Tenho outro dano de Lozã. Olha, o Falcon. Isso pode demorar muito, tipo... Duas, três horas, quando pode acabar muito rápido. Tiago, ganha a vida. Toma seis... Toma seis direto. Que isso, cara? Minha cara... Mas da onde que eu ganho vida? Da onde que tu ganha vida, Tiago? Tá bom, cara. Tá bom. Você tava com 30, você tá com 40 agora. De alguma forma, você tá ganhando isso. E eu ainda sou o que tô perdendo. Aí é o seguinte. Interação determinada... Ah, popularmente. Eu só vou fazer uma ficha que vai entrar virada. Não serve de nada. Eu não vou atacar com a Miri. Eu só vou dar o draw da interação... Da... Do Kindle Discovery. Que vai entrar uma ficha que vai morrer no ficha. No final do turno. Tem um detalhe, eu acho. Quando você faz uma ficha, a Miri copia a ficha, tá? Não. Não. Não token. Não token. Graças a Deus, a Miri não apia a ficha, né? Não, não. Aí é putaria. Aí é putaria. Aí... Aí... Outro não token drag. Não token. Ah, tá. Graças a Deus eu não tô. Ah, tá. É isso aí. É isso daí, gente. O Falcon, ganha... Ganha, ó. Quem chegar a zero de vida, perde. Ou se ficar sem carta no deck, né? Que é o nosso grimora. Se ficar sem carta, perde também. Ganha quem não perde. É, mas... Quem ficar por último, ganha. É isso. Exatamente. O último a morrer, ganha. O último a... Não, pera. Ó. É, é. Faz sentido. Eu vou... Eu tô passando o meu turno, tá? Mas tu não vai fazer o token, ô bonito? Não, já fiz, mas aí vai entrar virado. Mas tu não vai dar o dano? Tchau. Não, 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 não. É cast. Cast. Ah, tá. Graças a Deus. Pô, moleque, na moral. É isso. Calma. Cast. Deus é bom. Deus é bom. Calma, que a gente ainda tá respirando. Beleza, beleza. Aí. Não vai bater, não? Não vai bater, não? Vou não. Vou não. Porque eu vou... Humilde, humilde. Humilde. Achei humilde. Vou... Vou descartar duas cartas. O Forge Toker Dragon e Renari Merchant of Marvels. Ele tá descartando... Ah, moleque. Qual é a nerd luz? Qual é a nerd luz? Pode jogar. Tô... Tô arrependido de ter tirado o Thor Bran agora. Ai, tira o Thor Bran. Tira o Thor Bran. O Thor Bran é um problema. Ó, tô dando um draw. Vou dar um de dano no Moisés, porque eu fiquei com medo. Só quero dizer que... Só quero dizer que... Vocês têm que ficar com medo. Eu acho bom vocês me matarem. Só quero dizer que você tirou a inspetora bugiganga. O que que... Nerd Luiz, a culpa é tua! A minha é... Tu tirou a inspetora, cara. Ô, nerd Luiz, tu deu três de dano numa ficha 1 barra 1 e tu tirou a inspetora. Nerd Luiz, tu é o páreo dessa mesa, nerd Luiz. A gente tava frescando com o Fire por causa daquele ataque dele, mas o nerd Luiz conseguiu fazer a bilhão de jogar. Ó, vamos lá então. Fazer o quê? É... Vou pagar dois. Ok. Tô fazendo um dragão se field. Voar ímpeto 1. Toda vez que eu conjuro uma mágica que não seja de criatura, eu coloco um marcador mais um mais um nela. Perdeu dois de virada. Vai entrar virada. Entra virada. Entra virada. Entra virada duas vezes. E perdeu dois de vida. 180 graus, né? Beleza. De cabeça pra baixo. Entra virada duas vezes. Cara, eu nunca mais uso esse deck numa mesa que seja mais profunda aí. Esse comandante é muito arrombado. Ah, mas eu acho que tá aqui em lebrada mesmo, cara. Pô. Olha, eu travei o começo. Tiago travou o começo. Por exemplo, se eu compro um terreno agora, o jogo reseta. O jogo reseta. Tá ligado? Ah, então tá. Então beleza. Fiz um Cyclone. Ih, caralho. Do nada. Pagou oito? Ué, por que oito? Não, não é? Oito que volta tudo? É sete. Vai custar mais. Caralho, achava que era oito. Custava mais? Não custava não. Não, não custava não. Eu pago dois de vida, não é isso? Por conta da liza. Não, você perde dois de vida, na verdade. É, tá. Mas devolve tudo, é isso, né? É todos os permanentes? Todos os permanentes. Caralho, mano. E eu compro uma carta e dou mais um de dano na vida do Moisés. Boa. Achei honesto esse Cyclone que é honesto. Honesto, honestíssimo. Dá até pra dar uma socada com esse Bivy Bizet. Não em Bivy, óbvio. Lanterna. Eita, porra. Quem devolveu o comandante pra mão precisa equilibrar ele na testa e no nariz, assim. Até congelar ele novamente. Peraí. Ah, tá. Ai, caralho. Eu tô fazendo. É porque ninguém tá vendo. Será que eu bato agora? É porque se eu tirar a câmera do lugar, vai dar medo. É o melhor momento pra tu bater, amigo. A hora é essa. Eu só queria comprar alterna pra fazer a liza, moleque. Muito bom. O Geralt cata pra caralho da mão. O Geralt tomou o dedo pra caralho da moto. Ganhou as duas, né, Lorena? Aí, tamo classificado pra amanhã. Ai, tomara que a gente ganhe amanhã também, mano. Pô, top oitozinho aí só pra gente, ó. Garante pontinho pro Qualify. Game Changers? É, tá tendo Qualify. BD ganhou as duas MD3 hoje. É o Qualify aberto, né, agora. É. Pô, queria tanto transmitir. Pô, seria legal, hein. Porra, né. É, vamos lá. Preciso bater. É, vou bater com o Dragonete no Fire e com o 5-5 no Moisés. E aí? 5 de Comandante, né? 5 de Comandante. Show. Ele é 5, né? 6, não. É 5, né? Ela mesmo, Rodolfo. Caraca, eu jurava que o livro era 6. Não, ele é 5. É 5, porra. Com um pouco pior, né? Agora é Fire. Agora ele é 6. 6, porque conta o dano do draw do turno, né? Aí é 6. É, é, exato. É 6, 5, é. Ele é o 6 moral, né? Bom, é isso. É isso? Será, rapaziada? Que tem o terreninho aqui do turno? Torno? Torno é... Vai, 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 vai. Não, Marinha. É o terreno, mas entra virada, droga. Eu vou dar a evidência 1 aqui pro tempo. Deixa eu pensar se eu quero isso aqui. Acho que eu não quero isso aqui, não. Não vou pagar. Pode botar pro fundo. Oi? Pode botar pro fundo. Não, eu preciso pensar no meu próximo turno, porque talvez eu precise disso. Ó, porque eu vou fazer 2 aqui, vou baixar o meio, minha Pedra da Mente, vou ter 3, vou fazer a Cátara Erege. E aí eu vou ficar com 6 cartas na mão. Aí na volta, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 manas. Eu consigo fazer 5, eu consigo fazer Obediência Cega e Alieza. É, eu vou deixar esse terreno no topo e vou fazer isso agora. Ó, galera, vocês tem um turno aí pra fazer muitas mágicas, hein? Fazer uma Pedra da Mente e vou fazer a Cátara Erege. Podem jogar. Pode jogar, faz isso aí. Tep, pra aqui, tomara que seja uma carta boa. Vai ser... Caraca! Não é uma carta boa. Tem 37 criaturas no meu deck e não vem nenhuma. Bora! 37. É, é, aí tá. Ih, não me inscrevi ainda não, Lorena, esqueci, mané, porra. Vou fazer aqui o tempo também, porque eu fiquei com o seu me do Thiago. É isso. Pô, eu adoro essa carta, eu vou manter no topo, hein? Caraca, essa carta boa. Vou fazer aqui... 3 baritas, cadê? 3 baritas, isso. Ah, não, não. Eu vou fazer duas manas... Vou fazer duas manas... Vou fazer duas manas... Vou fazer duas manas... 3 manas... A corneta do Aralto... E por duas manas aqui, eu vou fazer a veterana. Segue o baile, pode ir. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não é por isso, não. Mais uma floresta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Cara, passar o turno é sempre uma opção válida, tá? Não, cara, eu tenho muita carta na mão. Da hora, né, tem um montão de carta na mão. Da hora, né? Salve, raiz. Eu tenho aqui, as minhas aqui, ó. É isso, meu, cê tá gostei. Ó, tem cinco cartas na minha mão. Eu tenho seis. Mas eu queria que elas estivessem na mesa. Ah, cara, vai entrar. Vai entrar o dragão? Vai entrar o mirim mesmo. E aí, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Tem que escapar. Quatro cartas. Pera, 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 pera. É virado, né? Não, quanto que tu pagou pela mirim? Ela tava na minha mão, cara. Eu pagou. Paguei seis. Ué? Seis? Não devolveu tudo pra mão? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Bagulho virado, porra. É que ele fez a... Lanterna. A lanterna cromática. Ah, tu fez a lanterna agora, tá? Viajei, viajei, viajei. Eu esqueci que tinha rodado pra mão também. Viajei. Achei que tu tivesse pago nove, porra. Eu ia falar, caralho, tava na tua mão, por que tu pagou mais? Entendeu? Sim, sim, sim. Esse amor é tão profundo. Você é minha prometida, eu vou gritar pra todo mundo. Sim, sim, sim. Que eu vou descartar. Vai você, vai você. Vai quem vai você. Desculpa, rapaziada. Relaxa, cara. Vai você. Caralho. E... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. É. Vai. Vai você. Tô descartando... Tô descartando... Pra Patience Dragon, ele entra, criador, sujeito e tesouro. Scanos, ele ganha mais x, mais x quando ataca. Onde x é o mau poder entre os dragões. Um terremoto. Causa x ponto de dano a cada criatura, não voadoria a cada jogador. E Sarkhan, sem mestre. Caralho. Pode jogar. É, uns cartas. É o Cyclonic Rift rendendo aí, ó. Beleza. Oi. Isso se chama ganância. Vou dar um de dano no Thiago. Na vida do Thiago. Acho justo. Distribui aí. Acho justo, acho justo. Tô fazendo um... Chivan Rift. Ele entra virado? Não. É, entra, entra. Entra virado. Cara, você tem noção que a Thalia, ela deixa... É Chivan Rift é bonito. É, Chivan Rift é bonito. Merda. Não, não é assim. Não é tão ruim assim. É, não é assim. Caralho. Thiago. Hum. Anota o que eu tô falando. A próxima diversão vai ser um Arkelos. Vai ser o quê? Sim. Até aqui, ó. O Tartaruga Ninja, ó. Até aqui, ó. Tartaruga Ninja? Arkelos. O Arkelos. Ah, tá. Esse bicho é engraçado. É. Vai ser um Arkelos com veículo. Muito bom, muito bom. Porque o flavor dele é a vida não é uma corrida. E eu vou botar veículo. Meu Deus. Vou pagar cinco aqui. Cinco. Tô fazendo uma visão dupla. Toda vez que eu conjurar a primeira mágica instantânea ou feitiço a cada turno, eu copio e eu posso escolher novos alvos para copy. Qual é a melhor? Conheço muito essa daí. Aí ele puxa um Tempestade do Milênio. Pô, não tem nesse deck faltando. Poxa. Eu tinha um Tempestade do Milênio. Tá. Eu vou mover para combate agora. Ai, ai. Ah, isso aqui ganha um marcador. Ai, Chavinho. Eu vou bater três no Thiago e dois no Fire. E aí eu estou passando. Eu passas. Ó, 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 ó. Do topo para a mesa, quem? Ó, sim. Do topo para a mesa. Eu vou pagar 2, vou lançar uma Blind Obescience de volta, e vou pagar 5, e vou lançar uma Lisa de volta. E aí? E aí? E aí? Para não perder a viagem, eu vou responder o cast da Lisa. Pode ser? Pode, pode, pode. Tá, beleza. Então eu vou fazer o seguinte. Pode não, deve. Você deve. Vou pagar 2. Aham. Estou fazendo uma ideia radical. Aí, essas ideias aí são muito radicais, cara. É... Vai triggar aqui, tem uma cópia. Tá. Isso aqui. Aí eu compro da cópia. Primeiro do Nive. É, primeiro vai triggar aqui e vai ter uma cópia aqui, beleza. Aí eu trigo o Nive, vai triggar o Nive duas vezes. Tá. Comprar 2, dá 2 de 1. Exato. Eu vou dar 2 de dano na Liesa. Que? A Liesa não tá na mesa, porra? Não, na Liesa não. Nathalia, perdão. Errei o nome do bicho. Seu malu, porra, pera. Eu não bateu com ali alguém, né, cara? É o da cópia. Mas a Liesa tem iniciativa, tá? Então, seu dano não bate primeiro nela. Tá. Tá, beleza. Acabei de inventar essa regra. Aí agora... Eu compro mais duas cartas, é isso? Do Jump Start. Aqui e aqui. Caralho, tu gosta muito de comprar cartas, mano. Né? E aí pode... Pode seguir. Tu não tem que dar 3 de dano, não? Tenho. Eu preciso distribuir. Mais 2 de dano, na verdade. É... Mais 2. Vai... Vai... Ah, vai mais 2 dano na sua vida. Que isso, cara. Que isso. 1, 2. Beleza. Vai Fire Blast. Beleza. Vai triggar aqui. Da Corredor Alto. Tô revelando aqui a campinha da Aurora Eterno. Eu bebi um todo o dano de combate que seria causado a ela. Uhum. Era o Doutor. É isso? É isso. Tem maldade aí, né? Tem maldade aí. Ué. Tem maldade. Eu buffo meus soldados e bato. É simples. Não tem mistério, pô. Fazer aqui a paisagem fraldolenta. Tô estourando ela. Fazer aqui uma planície. É o Storage. Vou embaralhar meu deck. Tolls. Não desista nunca, cara. Então corta aí. 2, 3, 1. Vai. 3, 1. 2, 3, 1. Dá minhas mãos, né? Pô, o Faridash me deixou com fome, mané. Eu? É, pô. Tu falou bagulha do omelete de bacon, pô. Não, mano. Eu não tinha bacon, cara. Ué, cara. Mas se for, eu tava cheirando bacon. Não, o cheiro de bacon que tava forte, mas não era aqui em casa. Ah, tá. Ah, tá. Caraca, tu viajando com vocês, mano. Maluco, meu omelete com aroma de bacon, é isso? É isso aí, pô. Essa é aroma natural. Sabor, sabor, bacon. É. Tô pagando duas manas aqui. Eu vou fazer a Capê da Horária Eterna. Tomou dois. Tomei dois. Daí... Eu vou fazer... Duas azuis. Cauta a espelha. Caraca, Cauta a espelha. Duas azuis, tô fazendo Flutes of Recollection. Perde dois. O que que isso faz? Perde dois. Eu retorno uma instantânea feitiça do meu cemitério pra minha mão. Tá. E aí eu compro uma carta e você toma um de dano. Isso aí. Caraca. Tô voltando aqui. Eu não sei o que fez a mágica, é isso. As visões, tá? Vou perder mais dois porque eu vou fazer a visão. Moleque, Fire Blast gosta muito dessa carta. Vou gastar aqui a visão novamente, tá? Tá. E aí eu vou comprar mais uma carta e você toma mais uma. Proibido que eu gira a raiva. Não, não é proibido, mas tem que pagar a taxa. Fichado, pô. Vamos lá, senhores. Ficelaria Azores, Planície, Planície. Tem um Daru. Vontade de Acroma. Pomar Exótico. Veterano. De Cercos. Veterano Aerosmith. Caralho. Veterano Aerosmith? O senhor de Aerosmith. É o Stephen Tyler, pô. É, pô. Armô Smith é Aerosmith, pô. É a mesma coisa, pô. Aventureira de Beira Lava. Caralho, moleque, tu precisa muito pedir pra alguém fazer um altering nessa carta aí com a cara do Stephen Tyler, tá ligado? Agora é o Aerosmith, cara. Simplesmente o Aerosmith. Soldados que eu controlo custam um a menos e os soldados recebem mais uma as duas. Vontade de Acroma, dispenso comentários, certo? Aham. É, veterana de Cercos. No início do combate, no meu turno, eu coloco o marcador mais uma na criatura alta que eu controlo. E toda vez que outro soldado não fixe o meu controlo, morre, eu crio um soldado 1, barra 1. O veterano, o veterano, ele dá mais 0, mais 1 pros soldados. A campinha de Beira Lava, a aventureira de Beira Lava, conforme ela entra no campo, eu escolho para ou ímpar e ela tem proteção contra cada custo de mana convertido do valor escolhido. E se deixe a cana. Se deixe a cana. Eu vou escolher o que dá mais 0, mais 1. 0, mais 1. Tiago. Porra. Boa. Eu acho que eu vou escolher. Escolhe a vontade de acroma, só para deixar ele feliz, cara. Porra, moleque. Não dá não, porque vontade de acroma é finisher, né? Eu estou entre o que dá para ou ímpar ou o que diminui o custo. Quer me deixar feliz? Bota o que diminui o custo na minha mão. Então vai, diminui o custo na sua mão. Boa. Legal. Tchau. 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 controlo uma carta com poder igual superior a 4, eu compro um card. Comprei. As cartões que eu controlo tem a tropa lá, e toda vez que uma criatura com poder igual superior a 4 entrar no campo de batalha sob o seu controle, compro um card. Beleza. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Agora eu vou mostrar porque é que eu tava rindo. Niv-Mizzet parou. Aêêêêê! Ele faz outro Niv-Mizzet. Faz outro Niv-Mizzet. Eu tenho mais que você. Entra mais virado não, entra mais virado não. Tá que entra, pô. BG já cega aqui. É. Ah, é verdade. Entrou. Tomou dois. Tomou quatro, na real, né? Tomou quatro. Ele entrou. DRAW. Olha aí. Por causa do levante. Tem um DRAW. Um de dano no Nerd Luiz. Aêêêê. Tu tem que botar dois, dar dois DRAWs e dar dois de dano, né? Aí a ficha vai entrar. É porque, cara, é um de cada vez. Um Trigger de cada vez. Pera, calma. Ó, é um Trigger de cada vez. Vamos lá. Entrou a primeira. Entrou a primeira, certo? Vai ligar o Garroquia. Entendi, 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 entendi. Agora vai entrar, você vai dar o segundo DRAW e aí você vai dar dois de dano. Ah, e eu vou dar dois de dano no Nerd Luiz. Três de dano aí. Tô me sentindo focado. Pô, moleque, esse bagulho de não ser lendário é muito errado, na moral. Pô, o bagulho é muito errado, o bagulho, cara. O que acontece? A minha mirim, ela tem um sub-tema de blink. Aí é palhaçada. Aí, tipo, geralmente o cara vai me atacar, vai querer mirar alguma criatura minha, eu dou blink, tá ligado? Tiro o alvo, vira e tu, faz outra ficha, tá ligado? Ou então, tipo, eu tenho, por exemplo, eu tenho o Sakashima, eu tenho o Sakashima Antlers. Eu tenho o Sakashima e tenho a menina, a menina deusa de terra, que eu acho que é o nome dela. Taça. Taça. Bastante coisa engraçada. Aí é o seguinte, eu vou ficar de boas, não vou atacar com a minha mirim, viu, Tiago? Não vou atacar... Ué, se você quiser me atacar, pô... Não, vou atacar não. Se você só vai me dar um de dano, eu vou ganhar cinco de vida, pô. Tenho que descartar uma carta, Ilha. Foi. Aliás, eu conjurei duas mágicas, eu tenho que perder quatro de vida, né? Isso. Não, falei contigo, é isso, tem uns três horas. Pode jogar. Tu tá muito emocionado. Eu vou morrer só nessa lieza, essa desgraça. É só não fazer mágica, pô. Ele tá com o bicho pra caralho na mesa? É igual um negócio, ó. Tá com o bicho de cinco. Vou dar um de dano no Moisés, porque ele me deu três de dano. É? Pera, tu deu um draw? Dei, deu um draw. Beleza. Tá, tá lá. Vai conjurar. Vou dar umas mágicas pra nós. Querido, cara. Na moral, essa mesa... Ó o mundo de dano aí. Olha só, ó, ó, essa mesa... Tomei, tomei. Essa mesa virou uma putaria, hein? Do pó, vai fazer mágica. Qual que é a mágica da merda? Caralho, é muito bom, cara. Nerd de luz vai fazer uma mágica, vai copiar. Vai comprar duas cartas, dá dois de dano, mas vai comprar quatro cartas e dá quatro de dano. Moleque. É moral. Agora você imagina eu, que geralmente faço quatro neve-mises. Vamos lá, hein? Pô, tu é maluco, né? Pô, tu é maluco, meu Deus. Tô fazendo uma liama ambulante. Tu não tem amor ao próximo, você, filho. Conhece o Arjun, la liama ambulante, a chama, não sei das quantas. A caminha tá em espanhol. Como é que escreve mesmo? Escreve Arjun. Não penso não. Porra. Ela voela, né? Porque ela tá em espanhol. Como é que escreve Arjun, meu Deus? Arjun. Beleza. Arjun. A-R-J-U-N. Arjun. E você quer uma curiosidade sobre o Arjun? Escreve com M. Vocês querem uma curiosidade sobre o Arjun? Ah, não. Curioso. Ela é ilustrada pelo William Mouray. Brabo. E ela tá no teu deck? Que não está no meu deck, porque a carta não é cinética. E aí, o que ela faz? Toda vez que eu lançar uma mágica, eu coloco as cartas da minha mão no fundo do meu grimório, em qualquer ordem, e eu compro a mesma quantidade de cartas. Nem fudendo. Nem fudendo. Eu vou morrer já, já. Toda vez que você lanzara na marrequita. E qualquer mágica, não é só... E qualquer mágica, exatamente. Caralho, qualquer... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. No momento, nove. Mas aí eu gasto uma, né? E fico com menos. No momento, nove. No momento, nove. A ideia é sempre tentar aumentar. Nossa, um cash, dois cash, ele me mata. Vou pagar dois. Tô fazendo uma botas pra ligeiro. Botas. Ok. Porra! Você vai botar oito cartas no fundo do rimário e comprar oito cartas, é isso? Sim. Um, dois, três. Só tem que escolher a ordem que elas vão pro fundo. Você toma dois de dano. Tá bom. Tem que tomar quatro, né? Que é dois do Arjun e dois da bota. Hã? Calma. Ah, é, você conjurou o Arjun, é verdade. Isso, é. É, é. Um, dois, três, quatro. Tiago, temos um alvo. Agora, ué, o alvo é o Moisés, não é? Como assim não é o Moisés? Não, o teu alvo sou eu, meus Luís. Olha só, o Fire Blast, eu não fecho com o dragão, e você? Olha, não compartilhou com o dragão nessa mesa. Ué. Para de ser falso, para agora. Eu estou 72 horas nessa mesa pra tentar fazer alguma coisa. Seis, sete, oito. Tá, beleza. Você tem oito pangis. É. Calma aí que agora eu estou pensando onde que vai esses oito de dano. É. É duro, né? Pô, o Reiner, esse Arjun é muito roubado nesse deck, velho. É roubado. O bagulho é... É, foi um pouquinho roubado nesse deck. Pronto, mas aí ele é mais justo que a curiosidade. É, então, exatamente. Exatamente. É mais justo que a curiosidade. É super cinérgico, mas é bem mais justo que a curiosidade. É, não. Aí a gente tem que concordar. Aí você está tudo bem, tudo bem. Coberto de razões. É. Eu vou ver onde que eu posso dar oito pontos de dano. Para ser justo, eu acho que esse é para a gente atribuir. É, eu vou fazer isso. Vai ser quatro no Moisés e quatro em você, Fire. Caralho, velho. Dá no Thiago, que tem vinte e oito. Calma, calma. Ele vai me bater, cara. Calma. Está muito apressado. Mas não está muito bom, velho. Eu vou pagar um aqui. Vou equipar a bota no Niv-Mizzic. Minhas duas manas. É um dragão de botinha. Dragão de botas. Dragão de botas. E o gato de botas. E o gato de botas. Esse daqui tem um marcadorzinho. Vamos lá. Eu vou... Não sei se... Será que isso é seguro de fazer? Tem esse ponto também, tá ligado? Tem que saber o que é seguro. O Arjun entrou virado, hein, jogador? Vamos lá. Vamos mover para combate. Alguma coisa aí. Voa, Thiago? Pô, a minha comandante, caralho. Ela é Fly e Life Link. Fly em 2. 5x5. Ela é Fly e Life Link. É que está lá no meio do texto, tá ligado? Eu estava procurando aqui. Pô, irmão. Já tem vampiro e espírito que não voa. Se anjo não voar também, está de sacanagem comigo, mano. É palhaçada. É palhaçada. Não, já dei muito dano nesse turno. Eu vou passar. Ih, deixou as duas bolas do Calter em pé ali, ó. Pode seguir, pode seguir. Olha a balandragem. Ih, rapaziada. Ih, rapaziada. Sei lá. Deixa eu pensar. Um, dois, três, quatro. É, honesto. Puto. Sei lá, mas... Acho que eu só vou passar só. Ué. Vai, Fire Blast. Ele não quer gastar mágica. Pô, tá maluco, velho. Eu tô traumatizado com o bagulho de conjurar qualquer coisa, tá ligado? Sei lá. Tais, 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 tais. Tais, tais, tais. Tais, 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 mano. Não, detalhe, detalhe. Eu vou, eu vou falar. Eu poderia ter gasto menos mana pra fazer alguma coisa mais barata, mas eu não fiz pra não dar o gostinho do Moisés dar o draw do nível e dar o dano de volta. Nossa. Moisés. Eu vou confiar em você, meu amigo. É, do nada, do nada. Vou confiar em você. Ele acabou de falar que não gosta de dragão. Vou deixar isso claro aqui. É, pornoé! Pornoé! Diz que não tem papo com dragão agora. Ô, Moisés, meu amigo, meu amigo dragão. Dá cá um abraço. Ai, caraca, tô passando mal. Cara, o pior é que eu tô com 13 de vida e eu toda vez que eu castar alguma coisa, eu tô... Ah, não perdi nenhuma merda. Vamos aralhar a mesa, então. Bora! Cara, é o seguinte, vai custar dois a menos. Duas manas. Fazer o comandante de benalha. Certo? Uhum. Agora ele tá uma... Quatro... Cinco seis. Já seis seis. Vou fazer... Vou fazer... Mais duas manas aqui. E eu tô fazendo... Veterano era o Smith. Os outros soldados que eu controlo recebem mais zero, mais um. Veterano era o Smith. Vou perder mais dois de vida. E... Eu vou pagar mais dois aqui. Eu tô fazendo... Derrubada de cabira, dando alvo no Arjun. Eu causo... Eu causo dano... Fala. Não, pera. Explica aí o que isso faz. Eu causo dano igual ao número de criaturas que eu controlo, a criatura organizou o Keralta. Tá bom. Calma. Triggers! Triggers. O do Moisés vai primeiro, né? O do Moisés. O meu vai primeiro. O meu vai primeiro. Tá, tu compra duas e dá dois de dano. No Nerd Luiz, claro. O que é em mim? Na verdade, ele dá quatro de dano. Não, ué, por quê? Quatro? São... São dois Liv Mizzets. Ah, é verdade. Dois Liv Mizzets. Verdade. Quatro de dano Nerd Luiz. Calma, calma. Ah, é? Nossa, manhã. Dois Draus. Então ele... Nossa! São... São dois Draus? Ah, cara. É, são dois Draus, é. Eu, olha só, eu tô com uma ideia já há um tempo de tentar, inclusive o Fire Blast, eu tava falando que o Scoot Go é o teu pão, que era... Mas é dois de dano, não é só? Não, é quatro, porque é dois Draus, e aí é pra cada um deles vai dar dois de dano, entendeu? Mas por que que é dois Draus? Porque é um Draus de cada nível. É de cada nível. E como são dois Draus, cada nível dá dois. Eu demorei também pra entender. Calma, calma, eu não entendi. Pera aí, vocês podem explicar de novo. O Fire não jurei um negócio lá. Ah, vai lá. Eu jurei mais. Aí que eu jurei mais. Beleza. Trigou um níveis. Vai comprar a carta. Eu compro um card. Eu compro um card, triga os dois níveis. Ah, tá, entendi. Agora entendi. Agora entendi. Pronto. Tá, beleza, beleza. Fala, Thiago. É isso. Eu tô precisando, ao invés de fazer a capa padrão desse vídeo, botar os comandantes, fazer tipo uma capa assim, tá ligado, com a minha cara assim, desesperada, botar 30 níveis visit na tela, 30 níveis de dano, tá ligado, o Draus, e falar meu Deus, o que aconteceu nesse jogo, tá ligado? E botar só níveis visit nos comandantes. É, Thiago. Ok. Pode deixar. Pode deixar. Vou anotar isso aí. Me lembra, me lembra essa ideia pra gente fazer, pra... Vamos testar essa capa pra esse vídeo. O que aconteceu aqui? Ó, e se você tá assistindo isso aqui no YouTube, curtiu essa ideia de capa diferenciada, deixa nos comentários pra gente saber. Eu farei o best pra gente manter isso aí. É, o feedback é muito importante. É isso aí. Tá, é, cinco de dano aí no... Não ajuda. Calma, eu tô tomando quatro de dano. É, tem os triggers do Moisés, tô tomando quatro, é isso? É. É isso. Uma quatro, eu já comprei as duas. Aí eu tenho o teu. Beleza. Tenho o meu. Agora tu comprou uma. Olha, eu compro uma e eu dou um de dano no Fire. Beleza. Beleza. Agora, agora eu... Calma que eu vou responder ainda, calma. Se tu der seis de dano no Fire, o Arjun não morre. Ótimo, beleza. Caraca. Eu vou... Eu vou pagar um. Ih. E eu tô fazendo uma swan song nesse negócio. Caraca, jabãozinho, como é que você tá? Pera, tem um irmão? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Beleza. Fiz a swan song. Aí vai ter o trigger... Tem o trigger do meu Nive, tem os triggers do Nive e do Moisés. É. Oh, ok. Eu estou comprando um, tô dando um no Moisés. E aí, Moisés, faz seus triggers aí. Ah, teu irmão foi embora mais cedo, eu acho. E o meu Arjun vai triggar ainda, viu? Pera, calma. Tu tá com quantas cartas na mão? Ô, Jamal, já falo contigo. Deixa eu só entender o que tá acontecendo aqui. O Nerd News acabou de dar um swan song nessa... Um counter, não é isso? Pra botar alguma coisa. E aí, ele vai triggerar... O Moisés vai comprar duas e vai dar mais quatro de dano, é isso? É. No Nerd News. E eu tenho o meu Arjun pra triggar ainda. E tem o Arjun. Sim. Aí, quem vai triggar... Mas eu acho que você pode ordenar. Quem vai triggar primeiro, o Arjun ou o Nive e Mizad? Ó, o meu Nive já triggou, eu posso triggar o Arjun antes dele, é isso? Você... É, porque... É, pera, 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 pera. Pera. Não, não, calma. As duas... Quero estar suando, tu escolhe a ordem. Isso, as duas habilidades vão pra pilha. E aí, você coloca qual que você quer primeiro. Se você der o draw primeiro do Nive e Mizad, você vai botar mais carta no fundo, entendeu? Isso. Ah, é, não. Dei o draw do Nive, agora faço o Arjun. E aí, depois é o Moisés, né? É, só que assim... Não, Moisés... Isso aqui é pra pilha. Agora vai pra pilha as outras. Então, a minha vai desencadear primeiro. Então, beleza, desencadei a sua aí. Toma quatro, eu já comprei as duas, toma quatro. Isso, isso. Tá, beleza. Agora eu tenho nove cartas na... Aí eu vou morrer? E aí, agora, você vai morrer. Beleza. Três, quatro... Peraí, peraí. Ah, tá, tá no triggarinho. Não, eu vou... Vai tomar nove de dano agora, né? É, agora eu vou tomar nove de dano, não tem jeito. Peraí, mas é um negócio engraçado agora, né? O teu problema, Moisés, foi você ter feito somente dois Nive e Mizad. Pois é, eu não fiz quatro Nive e Mizad. Se tu tivesse feito quatro, tu tinha matado o Nerd e o Luiz agora. Nossa, quatro, cara? Quatro Nive... Nossa, era dezesseis. E aí, o meu Arjum não morreu. Pode ir, pode ir, Fai. Continua aí o que você tava fazendo. Continua aí, Fai. Faz aí. Eu vou fazer. Se você conjurar mais três básicas, tu morre, tá? Só pra te avisar, é dois. Ah, tu perdeu dois, né, o Nerd e o Luiz, da Liesa, do Swansong. Faz inteligência militar, tá? Eu vou virar tudo no Nerd e o Luiz. Não sei, eu tenho mais. Quanto que eu tô tomando? Ó, você vai tomar... Não, dois. Quanto que ele tá batendo, né? Dois... Três... Três, 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 três. Aqui tá três. Aqui tá quatro, mas tá prevenindo o dano de combate. E aqui tá cinco. Não, prevenindo o dano que é a causa da ela, né? Essa que tá prevenindo o dano de combate. Os outros entraram agora ou tu tá batendo com ele, Fai? Não, entraram agora. Tá, então, peraí. Que que é essa ficha de... Eu tô confuso, vamos lá. Quanto que cada um tá batendo? Desculpa, peraí, tá de novo. Três. Três, tá bom. Quatro, cinco. Quatro, cinco. Beleza. E qual que previne o dano é o do meio, né? Do meio, previne o dano de combate. Tá. Eu vou blocar o três no meu dois, dois. Nossa, eu fui muito burro. E o... Eu podia ter ajudado o Coisais a matar o Nerd e o Luiz. Nossa, eu sou muito burro. E o... E o cinco eu vou blocar no meu... Caralho, eu sou muito burro. Peraí, isso aqui tá mais um. Esse aqui tem mais um. Esse. Desculpa, Moisés. Eu me perdi. E aí, o cinco, cinco vai blocar no seu cinco aí. O quatro que eu não... O quatro que é prevenido do dano eu vou tomar. Beleza? Beleza. Então, o Nerds Minhas não morre. Só. Eu acho que você não matava ele, mas tu dava oito de dano nele. Tá ligado? Ah, sim, sim. Ah, mas cara, essa partida foi muito massa, velho. Eu vou comprar carta, tá? Tá bom. Pode seguir. Beleza. Meu Deus. Peraí, 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 peraí. Volta, volta. Ah, não, cara. Deixa eu pensar aqui. Ai, cara. Mas... E aí? E aí? Calma, calma, calma. Segura, segura essa marimba aí, amigo. Segura essa marimba aí, que eu tô... Eu tô muito preocupado aqui, cara. Calma. Deixa eu pensar. Eu acho que eu vou tentar pagar três aqui. E destruir o Arjun. Eu já tô castando, então eu já vou tomar dois de vida. Dois de dano, né? Perder dois de vida. E aí você tem o trig do seu Niv-Mizete. Tá. Tu dá um draw e dá um ping. Eu vou dar um draw e vou dar um na sua vida. É isso que vai acontecer. Tá, ok. E aí eu tô tentando aí matar o Arjun. Parabéns, você conseguiu. Porque eu acho que se eu não fizer isso, a gente morre nesse turno. Eu acho. Os dois. Ó, você... Eu não garantiria, mas o Fire, provavelmente, sim. Tá, ok. Eu acho que o Fire ainda vai... Eu acho que o Fire ainda vai morrer nesse turno. Mas tudo bem, pode ir. O Fire tem Liesa causando dano nele. É, o Niv-Mizete. Sabe o qual é o pior? Sabe o qual é o pior? Sabe o qual é o pior? A ficha que tu criou do Samsung entra virada. Ah, e esquece esse bagulho aí. Esse... Esse Jace aí do Fire ainda vai te... É, eu sim, gente. Pô, Amir, quando tu vier em São Paulo, tu tem que pegar uns tokens do Yoda comigo pra tu fazer os teus tokens impersonalizados. Tá, tô fazendo uma... Peraí. Eu tenho Yoda soldado. Cara, faz a Yoda dragão, ó. Os terrenos entram... O Yoda está restrado. O terreno entra virado? O Yoda está restrado. Não, não. Não mais, né? Não mais. Tá. Só artefato e criatura. Então, eu tô fazendo uma torre do Relicário. Agora vai ficar com 300 cartas na mão. Aí eu vou pagar 3. Jesus. Tô fazendo uma propaganda. Ok. Não, não. Não penso em te atacar. Então, pra mim, tanto faz. Tomou 2. Tá, beleza. Vocês têm que contar direitinho aí a vida de vocês, rapaziada. Eu tenho mano pra isso, pessoal. Não, mano, pra isso tu tem. Com certeza isso aí. Não, pra viver que é outra história. Não tomar quadro desse Nivimizete aí que vai ser foda. Ai, caralho. Pô, agora eu não sei o que eu faço. Tô pensando aqui. Mas eu sei o que eu faço, tá ligado? É o que? É o que eu faço, hein? Deixa eu ver. Deixa eu ir pra cá. Tá, beleza. Aliás, é quando conjura as coisas que eu tomo 2 de ano, né? Exato. Cópia não é cast, né? Ou cópia conjura também. Não, con... Você não conjura. Cópia não conjura. Cópia não é cast. Chegou, hein? Eu vou... Vou pagar 2. Pagou 2. Tô dando um Cycling. Tá, pra comprar carta e dar um de dano. Vou comprar uma carta e aí eu vou dar um de dano na vida do Thiago. Tem mais vida. Tá bom. Justo. Honesto. Justo, né? Justo, justo. Tá. E agora eu vou mover pra Combate. Eu vou bater 5 Voar no Fire. Caralho. O Fire, dá o PF nele. Ah, não pode. Eu não posso. Na verdade, o que acontece? Eu tinha uma carta e eu conseguia responder o nível, só que por causa da bota eu não poderia responder. É... Então, eu pensei na mesma coisa aí, por isso que eu tive que tirar o Arjun. Eu ia tirar a bota no meu turno, cara. Essa aqui, ó. O que que é isso? O que que é isso? É... Eu exilo a criatura alvo atacante se seu poder for menor ou igual ao número de soldados que eu controlo. Olha, eu posso tentar te ajudar, mas eu não garoto que vai dar certo. Se conseguir tirar o artefato dele, vou tentar. Ah, eu tô tentando. Ah, tu vai a 2 de vida. Eu acho que cê vai morrer de qualquer jeito. Não tem problema, pô. Gente, tenta. Será que o Nerd 2 do Fer nada contra mim, tá ligado? Deixa o Thiago jogar, mano. Não, vamos deixar o jogo engraçado. Vamos lá. Vamos pagar 4. Vou tomar 2 de vida. 1, 2. Eu estou tentando dar um fim absoluto na sua bota. Exila permanente alvo que não seja um terreno. Tá. Eu vou... Deixa eu ver se vale a pena eu fazer isso, né? Vale. Onde que vale? Eu vou pagar 2. E eu vou responder isso também. Não, calma, calma, calma. Tem trigger do nível, né? É, do dar o draw e o ping. Draw. Estou dando 1 no Fire. Isso. E aí agora eu vou pagar 2. E eu estou fazendo um Counterspell. Ok. Aí tu vai dar mais um draw. E aí eu vou dar mais um draw. Fire, eu tentei. E vou dar mais um no Fire. Oi? Fala, vida. Então não era gatinha, era uma gata gordinha. Caraca! Caraca! E aí? Ainda bem que tu ficou no quase. Graças a Deus. E eu preciso tomar 2 de dano do... Isso, do Counterspell, né? Thiago, olha a próxima carta. Peraí, deixa eu olhar o Logan. Nossa. Só o comando austro agora. E o que, ô Nerd? O que que foi? Você almoçou? Peraí. Almoçou aí, pô. É, preciso tomar o... É que eu tava vendo se eu já tinha dado o 2 de dano ou não, mas eu não tinha dado ainda não. Pode... Pode jogar, Thiago. Eu? Jesus Cristo. Será que eu, meu amigo, consigo ganhar essa partida? Não consegue, eu só... Só você me dá 7... Só você me dá 5 de dano. É, não é tão difícil. Nossa, moleque. Olha a carta que eu compro, velho. Só que eu tô com medo de fazer loeia. Não, pô, eu vou fazer o seguinte, amigo. Eu vou mover 1, eu não posso, se eu te bater, eu tenho que pagar 2. Caralho, ele vai... Vai complicar muito minha vida. Ah, mas aí quem me morre não vê Deus, né? Combate, amigo. Estou pagando 2 aqui para o amigo... É... Propaganda. É, propaganda aí. Eu estou tentando lhe... Bater com a liezinha. Mô, você vai ver o Felipe, você falar assim, você não gravida. Que... Que isso, cara? Mô, a gente tá ao vivo e eu tô gravando para o YouTube, tá? Só para te avisar, tá? Vamos ver o que o amigo vai fazer ali agora, hein? Tem que ter uma resposta. Tem que ter uma resposta, jogador. Beleza. Vou tentar fazer um negócio. Não, você vai conseguir, porque eu não tenho counter. Eu acho que não, eu acho que não. Será? Ah, não, vamos ver. No máximo, eu vou fazer de dar 2 de dano na lieza. Vou pagar 1. Vou tomar 2 de dano aqui. Meu Deus, vai 3? Estou fazendo 1 raio. E aí vai triggar 2 vezes, aí tem triggers do Nive e eu vou dar dano na lieza. Tá, calma. Você vai dar 6 de dano na lieza? É, 6 de dano na lieza e 2 na sua vida. Beleza. Então eu vou a 20. E você vai a 3. A lieza morre. Isso. Segunda fase, eu vou... Eu vou tentar fazer isso aqui, tá? Eu vou pagar 5 com obediência cega e eu vou fazer um Fate Unraveler. Tentar fazer um Fate Unraveler. Ele é um bicho de custo 4, então eu estou pagando o Obediência cega, o Storky. Toda vez que o oponente comprar uma carta, a Fate Unraveler causa 1 de dano naquele jogador. Tá, é palhaçada, mas... Aí tu perde um de vida, eu ganho um de vida. Oi, amigo. Eu vou pagar um Fate Unraveler nesse deck. Calma, você fez e passou o turno, não é isso? É, não tem mais nada pra fazer. Eu fiz isso. Então, beleza. Aí agora eu compro uma carta e tomo um de dano, né? Isso. Você pode desvirar a tua bagulha. Eu tô pensando aqui. Tô cansado. Eu morri, Ismael. Eu morri. Ismael, Ismael, você tá aí? Vou chegar ali. Isso, tu foi a dor de vida. Moleque, o Fire Blast Ismael foi jambrolhado por dois Niv-Mizzet. Não mentira que o Niv-Mizzet do Moisés só bateu no Nerd Luiz. Se tu quiser comprar duas cartas aí, ô Nerd Luiz, pô, fica à vontade, irmão. Não vou reclamar não. Calma aí que a situação tá complicada. Enquanto cês tão jogando aí, eu tô pensando em outro, no meu deck de Eliode. Meu Deus. Meu Deus do céu, Eliode balista. Eu não tenho balista. Combeiro safado. Não tenho balista, eu não faço combo. Me respeita. Ele não faz combo, só sinergias fortes, gente. Só sinergias fortes, isso. Terreno. Pior que eu acho que eu morri, mas... Gente, agora tem sorte que eu me matei. Tem sorte que me mudou nesse deck não, né? Tem o quê? Se não ia ser você se matar, velho. Visões do submundo? Visões do submundo. É a mesma coisa que essa bichinha faz aí. Ah, não, não. Não tem, não tem. Esse aí eu vou botar no outro que eu tô querendo fazer, o BW Life Game. Por isso que eu tô falando que, tipo, eu vou mudar a ideia, tá ligado, do deck. Eu vou deixar esse full Death and Taxes mesmo. Tirar algumas coisinhas que eu acho que não são muito a cara desse deck. E deixar o outro full Life Drain, tá ligado? Life Drain com... Caralho, como é que é o de sacrifício lá? Eu sempre esqueço. Com o Aristocrata. Aristocrata. Aristocrata e Life Drain. Eu tenho duas cartas perfeitas pra você. Quais? Quais? São Anjos do Submundo e uma de Caldehine que, né, de Step, cada jogador perde de vida e você ganha de vida. Eu acho que eu tenho as duas, amigo. São dois, o encantamento dessa segunda também, né? É. E eu tenho cobiça também. Cobiça eu já... Cobiça eu acho que eu não... Pagar dois de vida, você compra uma cara. Esse aí eu acho que eu já não tenho. Esse aí seria uma boa mesmo. Eu vou pagar três aqui. Três? Mas eu não... É só pra me proteger. Eu vou fazer um Magos da Roda aqui, não vai servir pra nada. Mas é, porque ele entra virado, né? Também tem isso, verdade. Mas é... Caraca, mano. O foda. É que, por acaso, assim, né? Não sei porquê. Tudo que eu tenho aqui me faz comprar carta. Por quê, né? Talvez é um pequeno problema, assim, desse deck, né? Por que será, né? Mulher, que eu comprei uma carta de sideboard contra o Deadly, tá ligado? Eu vou pagar seis. Jesus. Eu vou fazer o Melek. E aí eu vou jogar com o topo revelado. Melek, você perde dois de vida. Não, tu dois de vida. Porra, se ele... Eu tô fazendo... Eu não posso comprar carta. Eu tenho que esperar a Lisa sair da mesa pra poder fazer as coisas e não tomar dano. Tá, e eu vou... Eu vou passar. Eu vou passar. Passar, né? Pode ir. Tá, você pode cojar mais... Toda vez que você cojar mais, a do seu Grimório, você copia. Caralho. Aí você copia duas vezes disso e do Visões ali? É. Fazer um draw. Fazer um campo contaminado. Olha, eu acho que aqui é de Ambrólias, hein? Por quê? Porque eu vou fazer a Lisa agora. Então eu vou pagar um, dois, três, quatro, cinco. E dois de vida, né? Duas brancas, uma preta. Qualquer dois de vida aqui. Fazer com esse negócio aqui. E aí, eu vou pagar mais uma preta pro Storkir. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. E aí, tipo, eu vou pagar... Vou perder dois de vida da habilidade dela. E vou ganhar mais um de vida e você perde um de vida. E aí eu passo. Esse jeito que eu sou de ela. Calma, aí eu perco mais um de vida, né? É, você vai a um. E aí eu passo. A pergunta que eu não quero calar. Por que que tu não me bateu com o Nivy Mizzet? Tu achou mesmo que eu ia te bater com... Ah, não sei. Não, 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 não. É, eu ia te bater, óbvio, velho. É, não sei. Não vou arriscar, né? Não, eu ia te bater, mas... Fazer umas contas pra ver se eu respondo o cast da Lisa. Tá, beleza. Não, então, você pode... É, enfim, você pode fazer qualquer coisa. Porque como o Storkir é no cast, né? Tá. Eu vou fazer o seguinte. Vou tentar aqui. Vai. Eu vou pagar... Eu vou pagar dois. E aí eu estou fazendo um fogo dracônico. Eita porra. Eu vou comprar uma carta. Vou tomar um de dano, né? Por conta do seu bicho aí. Aham. E aí eu vou dar um de dano nele. E isso daqui causa três pontos de dano. Eu vou dar dano no seu bicho. Então o seu bicho aí morreu. O seu Fate Unheaven. Tá. Mas você tomou um de dano e você foi um de vida, não foi? Foi um de vida. Foi um de vida. Então. Você tá respondendo a Liesa. Só que a Liesa tá com o Storkir. Calma, o que eu tô... Calma, calma. Eu tava tentando puxar um raio, mais um raio aqui, alguma coisa, mas não deu. Eu acho que eu fui de base mesmo. Foi de americana. Foi. Foi de americana. Eu vou te falar uma coisa. Quem te matou foi o Moisés. Que porra. O Moisés te deu muito dano com os dois Nivemizet dele. Eu só terminei de fazer o trabalho. Tipo, o meu trabalho foi mais fácil. Sete de vida você tava, tá ligado? Então o meu trabalho foi mais fácil. Posso mostrar um negócio pra vocês? Não, por melhor. Eu pensei. Comprei umas coisas legal. Comprei um Veiran que vai dobrar meus Trigger. Vai me matar mais rápido, tá ligado? Tenho magos que eu vou fazer qualquer coisa. Vai me matar mais rápido. Comprei um negócio que me dá Drawn. Vai me matar mais rápido. E tenho cartas que, tipo assim, se eu conjurar eu vou morrer, tá ligado? Que isso? Você tem noção que o meu próximo Drawn era uma Global? A gente viu, a gente viu. Pô, mas aí, amigo. Isso aqui eu tenho no deck é muito divertido. O que que é isso? Não, mas foi... Três manas, um barra uma. Foi um partidão. Soldado. Foi muito bom. Muito bom. Destrói a criatura alvo com poder maior ou igual a quatro. Tu vira soldado e destrói bagulho? Eu viro ele e eu destruo a criatura com poder quatro maior. Nossa Senhora. Galera, só... O Arjun é legal nesse... Fala aí, fala aí. Não, não, não. Herói, entrega. Pode falar do Arjun aí. É, que eu ia falar. O Arjun é legal nesse deck quando cai a percepção atemporal de Tefere na mesa. Aí fica da hora. Pô, não. Aí tá maluco. Aí tá maluco. Aí tá maluco. Aí tá maluco. Principalmente porque esse mesão, pô, o tema dele vai ser muito bom pra gente testar a capa nova. A próxima, a gente tem que fazer o quê? Eu vim com minha mirim blink, aí o Moisés vim com a mirim dele, o Nerd dos vim com o Nive dele. E fazer um negócio engraçado. É tipo, é jogar até todo mundo fazer muito Nive Mizit, tá ligado? Eu vou fazer uma mirim também. Eu vou colocar a minha taça, a minha taça. Eu tenho o panarmônico. Posso botar também. Dá pra fazer, dá pra fazer. Vamos fazer o mesão engraçado, então. É isso, rapaziada. Então, ó, agradecer a participação do Nerd Luiz, Fire Blast do Moisés mais uma vez. E quem tá assistindo aí no YouTube, se curtiram esse vídeo, deixa aquele likezão. Deixa nos comentários sobre a capa, sobre o jogo, etc e tal. Se inscreve no canal para não perder mais mesões de Commander como esse. Beleza? Então, ó, beijo no coração de vocês e até a próxima. Falou, valeu.